Bom dia, boa tarde, boa noite, olá meus amigos, minhas amigas, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, um vídeo de hoje com a música Meu Condutor, peço para vocês que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, seu comentário, compartilhe nossos vídeos, muito obrigado por assistir os nossos vídeos e vamos em música Meu Condutor, ative o sininho das notificações Só me rendo para ti E minha alegria era estar ao teu lado Eu te quero mais do que minha própria vida Meu Deus Só me rendo para ti Só confesso para ti Dos meus pecados Quero ser perdoado E ninguém no mundo vai me amar Tanto amor Meu Deus, só me rendo para ti Viverei para sempre em teu favor Pois tu és o meu condutor Vida minha te procuro Para mim tu és o meu condutor Só me rendo para ti Só me rendo para ti Só me rendo para ti E te quero mais do que minha própria vida E te quero mais do que minha própria vida Meu Deus, só me rendo para ti Viverei para sempre em teu favor Viverei para sempre em teu favor Pois tu és o meu condutor O consolo O consolo para mim O consolo para mim Meu Deus, meu Deus Vida minha te procuro Para mim tu és o meu condutor Para mim tu és o meu condutor Só me rendo para ti O consolo E te procuro Vida minha te procuro Vida minha te procuro O consolo Me rendo para ti Vida minha te procuro Meu Deus, viverei para sempre em Teu favor, pois Tu és o meu condutor, o consolo para mim, Senhor. Vida minha, que profundo, para mim Tu és meu, só me reino para Ti, para Ti. Amém, espero que todos tenham gostado desse vídeo, um forte abraço e até o próximo vídeo.